Eu sei que faz tempo que vocês não têm contato comigo, aconteceram várias coisas comigo também, que me fizeram ficar um pouquinho longe de vocês, mas eu acho que a gente tem que continuar, e a melhor maneira de eu conseguir dar continuidade é fazer o que? O que eu mais gosto, que é dar aula para vocês, tá? Então, gente, eu vou passar um resuminho muito rapidinho de expressões algébricas para vocês, que vai ajudar nos exercícios que a Pro passou e no formulário que vocês têm que responder. Isso aqui não é lição para fazer, tá? Não se preocupem, isso aqui é só para vocês poderem ter uma noção de como responder as atividades que vocês receberam essa semana, ok? Bom, a primeira coisa é que a gente viu aqui expressões algébricas, que é uma matéria que vocês já viram no oitavo ano, mas que a gente vai relembrar. Para ter uma expressão algébrica tem que ter número, tem que ter letra, tá? E aí vocês já vão entender, e algumas operações, vocês já vão entender que isso é uma expressão algébrica. Toda expressão algébrica pode ser representada por um monômio, um binômio, um trinômio ou por um polinômio, tá? Um monômio, um monômio é quando ele tem um termo só. Por exemplo, no caso que eu passei para vocês aí, 2x. Por que que ele é um monômio? Eu tenho um número, eu tenho uma letra e eu não tenho nenhuma operação separando esse termo, ele tem um único termo. O outro exemplo que a Prô colocou foi 4x. Novamente, eu não tenho uma operação de soma nem subtração separando os valores que estão aqui. Temos também aqui o outro exemplo que eu havia colocado, que é o x ao quadrado, certo? E por último, 43y³. Então, por que que todos eles são monômios? Porque cada um deles tem um termo só. Certo? Agora vocês vão entender quando que ele é um binômio e o que faz com que ele se torne um binômio, tá? No caso do binômio, a gente colocou esse exemplo aqui, ó. No caso daí, do arquivo de vocês. 2x mais 5n. Observe que eu tenho o termo 2x e o 5n e entre eles eu tenho uma operação de soma. Então, o que que indica se é um binômio, um trinômio, um polinômio? São os sinais de mais e de menos que vão aparecendo no meio da expressão, tá? Então, aqui é um binômio, bi, lembra 2, porque tem dois termos. Além desse exemplo, a Prô também havia colocado, vou colocar só mais um aqui, 4xy menos 12z. e o y era ao cubo. Novamente, um termo, outro termo, eu tenho dois termos, por isso é que a gente chama de binômio. Um trinômio, ele tem três termos algébricos separados novamente, ou pelo sinal de mais ou pelo sinal de menos, vou passar um exemplo só aqui, tá? x mais yy à quarta, mais 5, certo? Vamos lá, deixa esse exemplo aqui. O x é um termo, o y vezes y à quarta, outro termo, e o 5, outro termo. Quanto termos a gente tem? Três, por isso que ele é chamado de trinômio. Vou dar um exemplo qualquer agora de polinômio. Polinômio, poli, significa vários, significa muitos, ou acima de três, certo? Então, olha, por exemplo, 2x mais 3y ao quadrado, mais 4x à terceira, mais 3y. Por que que ele é um polinômio? Apesar de ter x e x aqui, y, y, aqui a gente não pode juntar, porque eles têm expoentes diferentes. Então, eu tenho um termo, dois termos, três termos, quatro termos diferentes, por isso que a gente chama de polinômio, ok? Daqui a pouquinho eu volto com novas explicações.